Vamos falar agora sobre o radialista Jorge Magalhães, ele já está em liberdade, você acompanhou tudo ontem aqui, a saída, a defesa conseguiu a liberdade dele no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Jorge Magalhães deixou o sistema prisional ontem à tarde. Desde setembro que o radialista Jorge Magalhães estava na cadeia pública de estância. Essa tarde, após receber o alvará de soltura expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, o sistema prisional liberou o preso. De estância, ele seguiu para o Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos, em Aracaju, para a colocação da tornozeleira eletrônica. No meio da tarde, o radialista saiu do local acompanhado pela família. Ele é suspeito de estupro contra uma funcionária do prédio onde mora. Mas a prisão tinha sido determinada porque ele é suspeito de coagir testemunha. O próprio ministro, em sua decisão, ele deixa claro que não há elementos que necessitem a manutenção da prisão. Então, comprovado que não há elementos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar do paciente, ele foi colocado em liberdade mediante algumas cautelares. Então, a defesa irá demonstrar durante o curso processual e agora o seu cliente respondendo o processo em liberdade, que o mesmo é inocente e não praticou qualquer tipo de crime.